Se tu soubesse o que eu sei, e da forma que eu te olhei, não estaríamos aqui a falar. Do espaço que me pedes para pensar, só te estás a enganar, e tudo volta ao mesmo. Não me deste um guião, para eu ficar sozinho em cena, santo ou por mão. Não abres o porto à surinão, porque sozinhos somos só meia canção. Esse espaço que tu perdes, não nos conhece, nós os dois. Dois, 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 e de nós os dois. Dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Não me deste um guião, para eu ficar sozinho em cena, sem a tua mão. Não abres o porto à surinão, porque sozinhos somos só meia canção. Esse espaço que tu perdes, não nos conhece, nós os dois. Dois, 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 dois. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Dois, 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 dois. Não nos conhece, nós os dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois. Obrigado.